Hoje nós vamos discutir os benefícios de utilizar lentes de cinema, quais as vantagens que eu tenho se eu me utilizar de lentes de cinema em comparação com as lentes, com as objetivas fotográficas. Acredito que nem todos tenham tido o privilégio de trabalhar ou de testar de perto de lentes de cinema. Coincidentemente, eu estou aqui com um kit de quatro lentes aqui da Rokinon, que são lentes de cinema. Então, no final eu vou falar uma relativa surpresa com relação a essas lentes aqui. Esperando que você consiga utilizar-se de lentes de cinema no seu trabalho. Se você curtiu o assunto e ainda não se inscreveu no canal, este é o momento, porque o conteúdo vem depois da vinheta. Muito bem, eu sou o Marcos da Sigma e, conforme prometido, nós vamos discutir diferenças entre lentes fotográficas e lentes de cinema. Para isso, eu estou com esse super kit da Rokinon, que no final eu vou falar uma pequena surpresa para vocês. Mas é um kit maravilhoso, são quatro objetivas, 24, 35, 50 e 85 milímetros. São lentes prime. Então, a primeira, falando de lente de cinema, a primeira diferença, a diferença mais notável é que ela trabalha em uma escala diferente de uma lente fotográfica em termos de abertura. Se você pegar uma lente fotográfica, você sabe que ela trabalha em abertura em F-stop. A lente de cinema, ela usa uma escala um pouquinho diferente, é uma escala chamada de T-stop. E a escala T-stop é uma escala um pouquinho mais precisa. O que vem a ser esse T-stop contra o F-stop? Todo mundo sabe que a abertura da lente é uma determinada... Uma forma geométrica, uma abertura, você tem a lente que vai fazer aqui uma determinada abertura. Você vai fazer isso aqui. Então, o T-stop é bem preciso. Você consegue até meio, entre aspas, meio stop. Mas então, quando a gente pega o F-stop, nada mais é do que uma medida geométrica. Pega lá o diâmetro da abertura, dividido por uma fração qualquer. Isso vai te dar um resultado. E aí que está a grande diferença. Esse resultado não considera alguns fatores como reflexão, alguns fatores, a própria qualidade, a própria qualidade do elemento, do cristal. E o T-stop já faz esse controle. Ele já considera isso. Poxa, mas por que isso é tanta vantagem? É uma vantagem porque ele é uma informação exata de quanta luz vai chegar no sensor. independente de qual lente do kit você estiver se utilizando. Ué, mas por que isso é uma vantagem? Ora, quando, se eu estou falando aqui de um kit de cinema, um kit onde eu vou trocar uma lente pela outra. Então, se eu trocar uma 24 por uma 85, a informação de luz, a informação de luz, o T-stop de uma e da outra vai mandar exatamente a mesma informação de luz. Os meus amigos da pós-produção vão agradecer, porque quando você faz troca, sempre pode haver diferenças de luz. E isso na pós-produção é um problema. Quando eu me utilizo de lentes precisas, como lentes de cinema, a luz é sempre, sempre, absolutamente a mesma informação, a mesma quantidade. A troca de uma para a outra é tranquilamente feita, com as mesmas aberturas, com as mesmas quantidades de luz. Outra vantagem, as lentes de cinema, elas vêm com uma engrenagem ao lado aqui, do lado de fora, do lado dos anéis, do anel de abertura e do anel de foco, ela vem com uma engrenagem, justamente para se conectar a um follow-up. Ela vai se conectar perfeitamente a um follow-up. Isso é fantástico. Desta forma, é possível marcar precisamente uma passagem de foco. Você vai exatamente marcar o início e o final. E o pessoal que trabalha com follow-up, sabe? Ele vai poder pegar e fazer uma marquinha, até com uma fita crepe, com uma canetinha que seja, vai fazer o início e o final. De forma que quando o ator estiver em movimento, para ele, o foco inicial, o foco final e toda a passagem. Apenas olhando para a marcação de foco. Essa posição inicial e a posição final são importantíssimas, importantíssimas para fazer essas passagens. Não que na lente fotográfica não seja possível fazer isso. Mas, quando se trata de foco, eu tenho aqui a posição inicial e a posição final. Inclusive dos dois lados, eu já falo desse detalhe. Olha, posição final, posição inicial. Eu tenho aqui uma lente fotográfica que também possui um anel de foco. Porém, ele também tem aqui, e isso acontece com as lentes fotográficas, ele tem uma escala de foco. Ela tem uma escala de foco aqui em cima. E também marca a posição inicial e posição final. Porém, o anel de foco, ele roda infinitamente, para um lado ou para o outro. Ele não tem essa precisão aqui de início e final. Então, essa é uma grande dificuldade, trabalhar com foco num set de filmagem. Outra vantagem, que eu quase me adiantei no tópico anterior, é a marcação aqui. Tanto de abertura quanto de foco, essas lentes possuem dos dois lados, tá? Tanto de um lado, da direita, quanto da esquerda. Poxa, por que isso é importante? É muito importante, porque dependendo do take, dependendo da cena, você pode montar o follow focus de um lado ou de outro lado, tá? Vai depender aí dos acessórios que vocês se utilizarem, vai ser mais favorável de um lado ou de outro. Você tem essa flexibilidade, tá? A marcação em ambos os lados. Isso é fundamental e característico de uma lente de cinema. Outra coisa, e ainda mais uma vez, facilitando a troca, lembra que num set de filmagem, são muitas trocas, são muitas, são infinitas trocas, né? São várias trocas de lentes. Então, observem uma coisa, que a altura do anel de íris aqui, ó. A altura do anel de íris e a altura do anel de foco, são exatamente as mesmas, ó. Estão na mesma altura. Então, eu imagino se tivessem alturas distintas. Eu consigo aqui, eu tiro uma lente e coloco a outra, o follow focus inalterado. É rápido, é preciso, né? Além da lente ser tudo que eu já falei, da precisão, da informação de luz que é igual, ela também, uma é substituída pela outra da mesma forma, sem precisar alterar nada. Quando eu pego uma lente fotográfica, isso não acontece. Por quê? Porque na lente fotográfica, ela é projetada para otimizar tamanho, né? Tamanho, custo. Então, não necessariamente eu vou encontrar a altura, a mesma altura, num conjunto de lentes. Isso foi pensado num kit fotográfico. Porém, é uma desvantagem, que eu preciso mencionar, né? Há uma única desvantagem. Essa desvantagem é apenas o custo. E era uma desvantagem. Isso eu guardei aqui para o final. Porque hoje, um kit aqui, Rokinon, ele oferece para você exatamente tudo o que um kit caríssimo de lentes de cinema oferece, por um custo muito acessível. Então, você que sempre se entusiasmou para fazer uma produção utilizando lentes de cinema, Agora, sim, está ao seu alcance. Existem vários kits como esse aqui da Rokinon, perfeito para você. E é um custo baixo. Não é detrimento de qualidade, não. Muito pelo contrário. Qualidade ótica e, especialmente, a durabilidade. Essa lente, ela é selada. Ela foi feita, né? Essa objetiva foi feita para aguentar uns trancos aí de setting de filmagem. Para aguentar mesmo o trabalho pesado. Ela é selada justamente para aguentar a umidade, poeira e ter uma longa vida. Muito bem, né? Sabendo-se da existência de um kit como esse, pode pensar duas vezes aí em consultar a Sigma, ver quanto que ele custa, eventualmente adquirir, fazer uma locação, o que seja. E, finalmente, poder utilizar lente, né? Utilizar lente de cinema nas suas produções. É isso. Por hoje, ficamos por aqui. E a gente vai trazendo cada vez mais novidade e cada vez mais informação para você. Continue acompanhando, que aqui na Sigma é só conteúdo. Até a próxima. Transcrição e Legendas Pedro Negri Transcrição e Legendas Pedro Negri